Começou nesta segunda-feira em Havana a reunião de ministros de Relações Exteriores da CELAC, a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos aberta pelo chanceler do país anfitrião Bruno Rodrigues. No encontro, os ministros vão definir a declaração final da segunda cúpula de líderes dos 33 países que integram a comunidade. A luta contra a pobreza e a desigualdade social será o principal tema de debate dos chefes de Estado no evento, que acontece nesta terça e quarta-feira. No discurso de abertura, o chanceler cubano destacou que há excelentes condições para avançar de maneira frutífera nos trabalhos. A abertura da reunião ministerial aconteceu enquanto o presidente cubano Raul Castro e a presidente Dilma Rousseff participavam da inauguração de um terminal portuário. Além de chefes de Estado, também se espera a presença do titular da Organização dos Estados Americanos, José Miguel Insulsa, convidado por Cuba. Cuba esteve suspensa da entidade entre 1962 e 2009 por ter um regime comunista, mas Havana disse que não pedirá seu reingresso, já que considera a organização um fórum obsoleto onde predominam os interesses dos Estados Unidos.